Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou entre os novos dias. Mano, eu tô cantando a música aqui da Globo porque, sei lá, cara, eu tô feliz, eu tô me sentindo feliz por tá fazendo esse vídeo, né, galera? Então, eu acho que vai ser muito da hora de a gente tá conseguindo fazer esse vídeozão aqui, beleza, galera? Então, já bora tá deixando aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o canal com seus amigos que vai tá ajudando demais o canal a tá crescendo, beleza, família? Bora que bora aí, mano, que o negócio não tá fácil pra ninguém, beleza, galera? Não tá fácil pra ninguém. Então, no vídeozão de hoje aí, a gente vai tá doando algumas Game Pass aí dentro do jogo. Mas é claro, galera, lembrando, Chicão do Pão ainda não é rico de robux, mano. Se você quer ver alguém doando muitos presentes megavilhosos, mano, vai em algum canal aí, mano, que tenha muitos robux. E com certeza aí, mano, os Star Code devem ter muitos robux, pelo amor de Deus, mano. É só a gente, mano, é só a gente ver ali. Mano, na moral, na moral, galera, não, a gente tem que ir nesses carnais daqui, porque, meu Deus do céu, mano, os caras têm muito robux. Cadê, onde que a gente vê? Aqui, mano, olha isso. Não, pera, agora eu não sei onde que é que gasta robux, ok, hein? Mano, esses caras aqui têm muito robux, tá ligado? Mano, esses caras têm que fazer um vídeo do ano, sei lá, 2 mil robux pra inscrito. Porque aí sim, mano, os caras vão ser bravos, pelo amor de Deus. Falei, mano, se eu tivesse ido no robux, meu Deus, mano, eu ia fazer bastante coisa. Então, galera, hoje eu vou estar sendo humilde e doando algumas Game Pass aí, mano, para os inscritos, beleza, galera? Então, likezão aí, mano, pra estar ajudando, ajudando a esse vídeo a divulgar. E, claro, pra ter retorno nos robux, porque depois vai vir atualização de blocos. Ah, tá aí, eu não vou ter gema, eu não vou ter nada aí, o negócio vai ficar muito triste. Tranquilo, galera? Então, vamos estar ajudando alguns inscritos aí, que agora tem como estar doando o Game Pass, beleza, galera? É fácil, você vem aqui na loja, basicamente, bem easy. Mano, eu quero muito estar comprando esse personagem aqui, cara. É o que você já muito queria, mano, eu queria muito comprar aquele personagem aí. Mas tudo bem, galera. A gente vem aqui, ó, presente. E aí, mano, aqui dá pra ver os inscritos que tem como dar presente. Ah, mano, é só os inscritos que estão aqui nesse mapa aqui. Qual é o que está em todos? Deixa eu ver, deixa eu, tem que estar no mesmo mapa? Deixa eu ver se tem que estar no mesmo mapa, galera. Eu não sei se tem que estar no mesmo mapa deles pra poder doar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não é sempre o mesmo? Cara, por que não é? Não tem inscritos diferentes? Que negócio louco? Não tá... Só tem isso aqui. É, acho que só tem esses jogadores aqui mesmo, né, mano, no servidor. Ah, então faz sentido. Eu tô no meu servidor... Eu tô no meu servidor VIP, tá, galera? Então, vamos ver aqui, mano, o Gorilla. Porque o Gorilla não tem nenhuma Gamepad, né, cara? Eu vou ter essa Game... Mano, eu vou ser humilde. Eu vou ter essa Gamepad aqui de Robux pra ele. Tá, galera? Calma, galera. Eu não tenho todas as Gamepads possíveis, tá? Eu tenho muito Robux. Mas deixa eu estar dando aqui algum. Deu a Gifts e o Rolira de Auto Clink. Beleza. Pronto. Já mandei aqui pra um. Agora, deixa eu estar mandando aqui pra... Mano, eu mandei pra qual? Agora eu não lembro. Acho que foi pro... Eu vou mandar... Mano, tá. Esse cara aqui... Ele aqui tem algumas Gamepads, né, mano? Tá. Eu vou primeiro dar pra rapaziada que não tem Gamepad de Auto Clique. Porque eu acho que o Auto Clique é muito importante, né, família? Então, vamos estar gastando Robux com a galera que tem Auto Clique. Beleza? Pronto. Só que a compra progressiva foi bem sucedida. Beleza. Agora a gente conseguiu dar pra esses. Foi pro Bonny que a gente... Bom, o Bonny ele tem, mas não tem o Auto Clique, né, cara? Vou dar o Auto Clique que agora tá sendo importante, família. Auto Clique é importante. Dá pra conseguir ali algumas geminhas bem interessantes, tá, família? Pronto. Deixa eu estar dando aqui. Tranquilo. Deixa eu... Mano, foi pro Bonny que a gente acabou de doar. Deixa eu ver o Jorge. O Jorge não tem nenhuma Gamepad, né, mano? Deixa eu dar isso aqui pra ele. Deixa eu ver mais, rapaziada, que não tem muita Gamepad, né, família? Eu acho que é mais importante. Deixa eu ver o Zenith. O Zenith tem esse. Mano, ele já tem o Auto Clique. Tranquilo. Elivelto. O Elivelto ele não tem aqui, mano. Pronto. Ó, o Jorge recebeu esse, mano. O Jorge recebeu, família. O Jorge recebeu ali, mano. Auto Clique. Beleza. Agora deixa eu doar essa aqui. Tranquilo. Deu outro pro carinha aqui. O cara conseguiu o Auto Clique. Elivelto eu acabei de doar pra ele. Beleza. Agora pro Gorila. O Gorila já dei pro Gorilazão também. Então agora acho que só... Mano, faltou mais nenhum. Agora acho que já dei pra todo mundo o Auto Clique, né? Eu acho que já tô... Ó, esse cara... Mano, esse Luiz aqui, ele tem toda... Mano, muita Gamepad que o cara tem. O cara tá com bastante Gamepad. Então vamos pra essa... Pra outro... Mano, eu não sei se eu já dei pra todo mundo. Tá, esse aqui tem pouca Gamepad, né, mano? Ah, mano. Acho que eu vou dar essa Gamepadzinha aqui pra ele, cara. Hum, deixa eu dar essa aqui, mano. Eu vou dar esse Magnético pra ele. E pô, o Magnético... Eu acho que falta, mano. O de 99. O de Luckyzinho. Pô, acho que o Magnético pode ser bom, né, galera? Pra dar uma farmada e não precisar ficar indo atrás. É, acho que o Magnético é importante, mano. Deixa eu dar aqui... Magnético pra ele, mano. Vou dar o Magnéticozinho pra ele. Pronto. Beleza. Já é feliz aí, mano. Deixa eu ver o Jorge. Mano, o Jorge aqui... Então eu vou dar essa Gamepadzinha aqui pra ele também. Pronto. Pronto. Toma essa Magnético aí, mano. É isso. Calma aí, mano. O Luiz falou que queria muito dar sorte, mano. O Luiz dá sorte... Não, aí, mano. Mano, essa Gamepadzinha aqui dá sorte e é complica, mano. Essa Gamepadzinha aqui dá sorte e dá uma complicada. Beleza, meu mano? É a família PL. Nossa família PL, tudo certo com vocês? Eu vou ver o boa tarde. Boa noite. É a família PL. Ah! Ah! E se você quer uma roupa só com lá e no meu grupo, mano, tá na descrição. Tá na descrição. E se você quer tanta gripe, cola no grupo do Roblox do meu irmão Chicão. Do meu irmão Chicão. Yeah, yeah. Tipo o Chico, tô gravejado. Yeah, yeah. Tô me sentindo congelado. Yeah, yeah. Se tu quer se sentir dripado. Yeah, yeah. Só vem ser mais um aliado. Yeah, yeah. Aí dá uma complicada. O boné já foi. Beleza. Ele velta aqui, mano. Ele velta no tem também. Pô, tô pensando aqui, mano. Esse ele velta aqui. Backpack, mano. Será que... Mano, quanto que é essa luck? O pior é que eu não sei o quanto de luck é isso aqui, tá ligado? Então eu fico meio tiltado. Eu tô pensando em dar pra ele de luck, família. Eu acho que de luck pode dar uma ajudadinha nele, cara. Mano, eu vou dar essa aqui também, cara. Toma. Toma essa aí, mano. Pronto. Seja feliz. Toma essa gameplay aí, mano. Ele velta. Gorila. Gorila também não tem. Então toma aí, gorilão. Seja feliz, meu mano. Toma. Pronto. 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 149. Beleza. Agora, mano, tem... Cadê? Mano, tem o Zenith. Pronto. Aqui também. Beleza, família. Toma. 149. Agora foi. Mano, agora foi. Acabou. Agora meus Robux foram de bases. Pronto. 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 Agora acabou. Acabou Robux. Acabou Robux. Agora acabou meus Robux, família. Foram todos meus Robux embora. Mano, quem terminou a livezinha e tava no servidor, aí recebeu, mano. Pronto. Agora foi isso, família. Acabou. Deixa eu ver aqui. Bom, foi pra geral. Bom, foi pra geral que tava em servidor. Foram as bases. Magnético e autoclique. Porque as outras complica. Tem que no Chicão não é rico de StarCode ainda. Mano, eu queria muito dar a Game Pass de 2.000 Robux, galera. Putz, mano. Eu queria muito, cara. Eu acho que ia ser muito legal, cara. Mas aí, galera. Olha. Se eu pudesse, mano. Eu daria essas Game Pass aqui, mano. De 2K, tá ligado? Só que essas Game Pass aqui de 2K. Ela dá uma complicada. E depois, mano. Eu tenho que guardar. Eu vou ver o que dá pro meu irmão, mano. Meu irmão não lembro quais as Game Pass com meu irmão também. Ele não tem muita Game Pass, tá ligado? Eu dei aquelas 2.000 Robux. Mas eu acho que tem Magnético e o de autoclique. O de restante eu não sei qual que tem. Então... É, mas tem que fazer o irmãozinho feliz, mano. O irmãozinho também tem que tá feliz. Mas inscrito aí, mano. Agora que ficaram aqui. Conseguiram pegar de autoclique e de Magnético. Não precisam ficar correndo atrás agora das paradas, né? Que dropam do chão. Vai automático. Então isso ajuda muito, muito, muito de verdade, galera. Então aqui, cara. Eles vão conseguir ver o DPC, tá ligado? O meu DPC aqui, mano. Dano por clique. Então, mano, ele tá dando 60 milhões. E, cara, esse dano por clique, ele ajuda muito, galera. Ele dá muito, muito, muito mesmo de ajuda, de dano, né, cara? Então, família. Pô, deixa esse likezão aí, mano. Se inscreve no canal. Ative o sininho que vai estar ajudando demais. É que o canal tá crescendo, beleza? E, cara, quem ficou aí conseguiu ganhar uns bagulhinhos aí, cara. Conseguiu ganhar uns barulhinhos aí. Eu acho que foi pra todo mundo. É que eu fico com medo de estar esquecendo alguém, tá ligado, família? Mas eu acho que eu não esqueci, não. É que eu fui na ordem, né, cara? E tá basicamente aqui todo mundo mesmo, ó. Com as duas, tá ligado? Pronto, ó. Aqui, alto clique e magnético. Pronto, deixa, não foi? Tchau, a gente. É, foi isso aí mesmo, tá certo. Alto clique e magnético. 2.000 complexos aí dá uma complicada, tá ligado, filho? Alto 2.000 complexos dá uma complicada, mas eu queria muito. Mas é isso aí, galera. Deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Muito obrigado aí, mano, a todo mundo que participou do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E, mano, vai que você cai com algum outro youtuber aí, mano. Com certeza mais youtubers vão estar doando aí, pelo amor de Deus, né, galera? Cobrem eles aí, porque, cara, se eles estão da forma que estão agora, é por causa de vocês, beleza, família? Então, likezão, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Fica de olho aí, não fica no servidor público, tá? Que eu tenho certeza que alguns youtubers aí vão estar aí no servidor público para estar doando o Game Pass. Tranquilo? Like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Muito obrigado aí a todo mundo que participou desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fiz a alegria aqui, mano, de alguns inscritos. E agora eles vão conseguir, mano, dar um daninho a mais. E não vão precisar ficar coletando toda hora, que é muito chato, mano. É muito chato, família. Mas é isso, família. Obrigado a todos que participaram. Um grande abraço, um beijo e fui, família. Tamo junto. Tchau.